Itália Te juro que eu não consigo largar Esse marinho que me deixa crazy Só quero apreciar o tamanho do teu ex Será que tu não notaste que aqui nesse meio Tu nada vai achar, então tudo bem Eu já não bato bem Porque tu me fazes bem, me juro não é do bem Só vou ficar contigo E até amanhecer E até amanhecer Baby, faço tudo o que ela quer dizer O amor é cego, mãe, não sou consigo ver Gosto da picada do teu corpo no meu Da forma que rebolas na cama eu me sinto Romel Essa é minha princesa, mulher espitulosa Todo mundo fica encantado com tua beleza Baby, eu te amo Sem preconceito, não importa o que elas dizem Eu te amo do teu jeito Rebola mais um pouco contigo eu sou feliz Nossa amor é uma novela, é essa principal atriz Uma novela, é essa principal atriz Uma novela, é essa principal atriz Amém. Amém. Amém.